Bom dia pessoal, que a paz de Deus esteja com todos, começando né, Semana Santa. Estou aqui no sol, não posso nem abrir os olhos, o sol está bem claro e quente. Então, desejando um dia bem feliz para vocês. Hoje eu vou fazer limpeza aqui nas flores, vou fazer poda, né? Não das roseiras, e sim das flores murchas, né? Tem muitas flores, está precisando de limpeza, então é uma poda de limpeza para melhorar aqui, para elas brotarem mais agora nesse. As chuvas, né? Elas estão muito bonitas. E vamos ver, aqui já tem uma precisando. Olha o tanto de flores que essa botou e já caiu. E agora eu vou dar uma varrida, né? Vou juntar aqui e fazer uma... Dar uma faxinada aqui, está tudo sujo, ó. Começa aqui, entra pelo corredor. Então, tem um bocado de folha no chão. Eu vou varrer agora. Olha o tanto de folha. Olha o tanto de folha. Olha o tanto de folha. Vamos lá, fui trocar de vassoura Essa está Está fechando Essa daqui foi uma das minhas roseiras que morreu Aí eu arranquei Olha, foi tão novinha Essa não progrediu não, ainda deu flores São umas flores bem bonitas Depois ela secou Olha, olha, olha 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 Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Essa não tem Olha, olha Olha, olha Olha, 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 olha Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Vamos lá, olha... tem umas que elas são grandes ainda mais não estão bonitas e se eu deixar daqui a dois dias eu tenho que tirar então eu estou tirando logo o 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